As 10 maiores vendas de jogadores de clubes no futebol brasileiro, é isso que eu quero falar para vocês neste vídeo E em décimo lugar está o jogador do time do Flamengo, Reinier Ele que foi vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros na temporada 2020 No começo da temporada 2020, mas nem está jogando mais no clube espanhol Acabou não tendo muito espaço e ainda é jogador do Real Madrid, só que agora está jogando emprestado em outro time pelo clube espanhol E em nono lugar, mesmo não sendo a venda mais cara do futebol brasileiro, mas pela época o São Paulo ganhou muito bem na venda do jogador Denilson Denilson que foi vendido na temporada 98 para o time Betts da Espanha por 31,5 milhões de euros Na época todo este valor era um valor muito, muito grande Imagina quanto que seria se fosse revertido para a temporada atual todo este dinheiro Então o São Paulo fez uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro Negociando o jovem jogador Denilson que depois se destacou, foi até campeão do mundo com a seleção brasileira Para o time espanhol do Betts E já em oitavo lugar é uma venda do futebol gaúcho, uma venda do Internacional Clube que vendeu o jogador Oscar para o time inglês do Chelsea na temporada 2012 por 31,9 milhões de euros Jogador Oscar que foi jogar no time do Chelsea jogou muitas temporadas no clube inglês Foi vendido na temporada 2012 pelo Internacional Já em sétimo lugar também uma venda para o futebol inglês Só que agora jogador do Palmeiras Um dos destaques do Palmeiras nas últimas temporadas Jogador Gabriel Jesus foi vendido para o time inglês do Manchester City Por algo em torno de 32,75 milhões de euros na temporada 2016 E agora em sexto lugar mais um jogador do Flamengo Jogador Lucas Paquetá que foi vendido para o time do Milan por 35 milhões de euros na temporada 2018 E em quinto lugar mais uma grande venda no futebol gaúcho Agora no time do Grêmio, clube que vendeu o jogador Arthur para o Barcelona por 40 milhões de euros na temporada 2018 E agora outra grande venda do São Paulo do jogador Lucas Moura para o time do Paris Saint-Germain Time que pagou na época na temporada 2012 43 milhões de euros Na época foi a venda mais cara da história do futebol brasileiro Ele que foi vendido antes de Neymar E em terceiro lugar jogador do Santos mas não é Neymar E sim Rodrigo Ele que foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros na temporada 2018 E em segundo lugar com o mesmo valor Jovem jogador do Flamengo Vinícius Júnior Também foi vendido por 45 milhões de euros para o Real Madrid E em primeiro lugar acho que todos vocês já sabem é a venda do brasileiro Neymar do Santos Ele que foi vendido para o Barcelona na temporada 2013 por 57 milhões de euros Mas esta venda deu muito problema O Santos que acabou ganhando muito pouco nessa transferência Valor que depois foi até visto que não foi só isso Tinha sido mais Mais detalhes sobre esta venda É que o Santos na verdade de todo esse valor recebeu só 17 milhões de euros Sendo que os outros 40 milhões de euros ficaram para o pai do jogador por meio de uma das suas empresas E depois foi descoberto que na verdade o time do Barcelona tinha pago 86 milhões de euros pela negociação O Santos até tentou entrar na justiça para tentar receber mais Mas acabou não conseguindo E com isso o Santos que vendeu uma das maiores vendas Na verdade a maior venda do futebol brasileiro acabou recebendo muito pouco por Neymar E com isso segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho Na verdade a maior arrecadação por um clube brasileiro em uma negociação Foi do Flamengo na venda do jovem jogador Vinícius Júnior para o time do Real Madrid Pois o Santos só ficou com 17 milhões de euros E o Flamengo ficou com o valor 100% da venda do jovem jogador Que é um total de 45 milhões de euros E outra curiosidade também sobre as transferências no futebol brasileiro É a venda do jogador Denilson do São Paulo na temporada 98 Na época foi o recorde e foi considerado a transferência mais cara da história do futebol mundial Quando o clube paulista vendeu jogador para o time espanhol do Betts E é isso que eu queria falar para vocês São essas as 10 maiores transferências de jogadores do futebol brasileiro As maiores vendas E o que você achou? Você gostou desse vídeo? Quer que eu faça outro tipo de vídeo assim? Tem alguma sugestão de vídeo? Deixe aqui nos comentários Se você ainda não deixou, deixe seu like Também inscreva-se aqui em nosso canal E participe deixando a sua sugestão Se você quer que eu faça um outro vídeo assim Falando outras informações de venda Também de times, títulos, qualquer coisa Deixe aí nos comentários Top 10 que eu posso fazer relacionado ao futebol Deixe aí nos comentários que eu posso fazer no próximo vídeo Deixe aí nos comentários